Oi, Seiiti Arata. Você precisa aprender a perdoar. A recordação daquela pessoa que te fez algo terrível no passado continua te prejudicando. E é por isso que você já está há anos carregando ressentimento, amargura. Mas se aquela pessoa te machucou a ponto de até agora você não ter perdoado, vou te dizer algo agora que você precisa ouvir. É você que merece perdoar a outra pessoa. Calma que eu vou te explicar. Talvez você acredite que a pessoa que te desapontou não mereça o seu perdão, mas eu estou falando de uma outra coisa. É você quem merece os benefícios de perdoar. Perdoar é uma das atitudes muito bonitas na teoria, mas que na prática é muito difícil fazer. Todos nós queremos ser pessoas mais bondosas, compassivas, autoristas, e acreditamos que o perdão está sempre associado a tudo isso. E aqui que está a raiz da dificuldade. Se você sente dificuldade em praticar o perdão altruísta, experimente o perdão egoísta primeiro. Caso você interprete o perdão como algo altruísta, praticando uma bondade, parece um pouco contraditório querer oferecer bondade para uma pessoa que nos causou maldade. No fundo, você pode achar que não é justo você fazer o bem para quem te fez mal. Essa é uma noção, aliás, muito poderosa. Ela até foi uma das primeiras a integrar a parte de um sistema promitivo de injustiça, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, por causa do desejo de retribuição de revanche, parece não ser certo perdoar um ato abusivo. Porém, sem perdoar, você corre o risco de viver sempre remoendo aquela raiva do passado. Então, em vez de pensar no perdão como uma prática altruísta, eu te convido para mudar um pouquinho a maneira de pensar. Altruísmo é a palavra que você descreve quando você coloca o outro em primeiro lugar. Agora, se você está sofrendo com rancor, primeiro você precisa do oposto. Em vez de você colocar o outro em primeiro lugar, coloque você em primeiro lugar. Como é que se chama isso? É egoísmo. O oposto do altruísmo é o egoísmo. Você pode começar a praticar o perdão de uma forma egoísta. Quem sabe, até você pode, mais tarde, num segundo momento, também praticar o altruísmo quando você já estiver se sentindo melhor. O perdão egoísta não é necessariamente para você beneficiar a outra pessoa. Sim, para você melhorar a sua própria qualidade de vida. O perdão egoísta é para você encontrar mais felicidade no seu dia a dia. Vamos ver como fazer isso. Olhando, examinando, analisando três equívocos muito comuns sobre o ato de perdoar. Primeiro, se você confunde perdão com reconciliação, você terá medo de que a situação abusiva se repete. O Dr. Robert Henry Wright é um autor de vários livros sobre os efeitos do perdão na nossa mente. Por décadas, ele chegou à conclusão de que as pessoas não conseguem perdoar por causa do medo de que aquela situação volte a acontecer. Por exemplo, imagine que um antigo amigo seu de escola ridicularizou você em público. Você tinha uma boa amizade, mas aquela atitude magoou você profundamente naquele momento. Depois de um tempo, depois de tanto remoer aquela história na sua cabeça, você começa a pensar que você até poderia perdoar aquele amigo em nome dos bons tempos que você tiveram na infância. Só que daí surge aquele medo de que ele possa fazer aquilo de novo. E você não quer ser ridicularizado em público novamente. Então você sente dificuldade em perdoar. Essa situação é bem comum. Dos três equívocos sobre o perdão, esse é o primeiro. As pessoas não perdoam porque confundem o perdão com a reconciliação. O perdão é uma virtude que vem de dentro. Depende só de você. Basicamente, você decide ser bom com uma pessoa que fez mal para você. Esse sentimento vem por causa da empatia, da compaixão com o outro, apesar da ofensa. Já a reconciliação é quando você perdoa e ainda dá um passo a mais. Você decide de novo confiar naquela pessoa que te fez mal. E a reconciliação é uma coisa que depende das duas pessoas. Você não pode se reconciliar com alguém que não quer reatar a confiança. Então você pode decidir perdoar e reconciliar com a pessoa, buscando restabelecer a confiança que existia antes. Ou você pode decidir perdoar, mas preferir não se reconciliar. E assim você segue sua vida, livre da mágoa do passado, mas sem se expor novamente ao ofensor. Perdoar também não deve ser visto como uma obrigação. O perdão é uma forma de você se libertar de um passado ruim. Esse é o segundo equívoco sobre o perdão. Ver o ato de perdoar como uma obrigação, como um fardo, como um segundo sofrimento. Esse é um equívoco até que causa críticas a psicólogos que insistem em terapias que envolvem o perdão. Olha, se você olhar os comentários, cedo ou tarde vão aparecer aquelas pessoas que não prestam atenção até o final, já saem resmungando. É, nossa, que vídeo, hein? Então você tá falando que além de eu ter sofrido abuso, você tá falando que eu também tenho que perdoar? Geralmente é assim. Encorajar o perdão é mesmo que você encorajar um tratamento de saúde qualquer. Se alguém quebra um braço, o médico encoraja a curar o ferimento. Mesmo que aquele tratamento seja, por vezes, desconfortável. Ninguém quer ficar semanas com o braço imobilizado, mas nós fazemos isso. Por quê? Porque é uma forma de curar o osso quebrado. Da mesma forma, se o seu coração foi quebrado por alguém no passado, é preciso curar esse ferimento. E a melhor forma pra você curar mágoas do passado é o perdão. Mesmo que seja desconfortável, você vai em frente, você segue o tratamento porque você quer curar aquela ferida psíquica. O perdão é uma forma de você se libertar de um passado ruim. Veja, o perdão não vai mudar o passado. O fato que te magoou continua tendo acontecido. O que muda é que você consegue se livrar daquela raiva, daquela prisão a algo que já aconteceu. O perdão não é capaz de mudar o passado, mas ele pode trazer uma grande melhoria pro seu futuro. O terceiro equívoco sobre o ato de perdoar diz que o perdão não é capaz de mudar o passado. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa quebrou seu celular. Aparelho caro, que custou horas e horas de trabalho da sua vida. E além disso, também tinha fotos e recordações que você nunca mais vai recuperar. Então a pergunta é, será que você deveria perdoar aquela pessoa? Você pode dizer que perdoar não é útil, porque mesmo se você perdoar, você não vai ter o seu celular de volta. Esse equívoco pode ser resolvido com uma simples escolha. Pensa, me diga sinceramente o que você prefere. Número 1, viver o resto da sua vida sem recuperar aquele celular, sem recuperar as recordações e também conviver com raiva daquela pessoa que quebrou o seu celular. E permite que essa raiva perturbe a sua vida. Número 2, viver o resto da sua vida sem o celular, com as recordações, porém sem aquela raiva. Livre da raiva que perturba a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Então qual opção você escolheria? Nos dois casos você continua sem o seu celular. O passado não pode ser mudado. Mas a segunda opção permite que você tenha um futuro melhor. Você descobriu aqui três equívocos que podem estar te atrapalhando na hora de perdoar. Número 1, confunde perdão com reconciliação. Número 2, ver o perdão como uma obrigação. Número 3, achar que o perdão não vale a pena porque é incapaz de mudar o passado. Agora que você se libertou desses equívocos, você pode praticar o perdão de uma maneira muito mais efetiva. O perdão não é uma fraqueza. Pelo contrário, o ato de perdoar é tão difícil que apenas as pessoas mais fortes conseguem. E aquelas que conseguem acabam também aumentando os níveis de felicidade na própria vida. E quando você perdoa, você é a primeira pessoa a acolher benefícios. Existem várias outras técnicas no campo da psicologia positiva que são capazes de aumentar os seus níveis de felicidade. E para você que deseja conhecer essas técnicas, eu te convido agora a assistir uma aula especial do curso Felicidade acessando arata.se barra felicidade. curso Felicidade acessando arata.se barra felicidade. Tchau, tchau.